Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou aqui com a atualização bombástica neste jogo que ontem, eu não gravei, ok? Ontem atualizou umas 6 horas, se não me engano. Tem até um inscrito aqui no canal comigo. Salve pra ele, porque eu esqueci o nome dele, afinal, eu estava tão emocionada. E esse jogo atualizou e trouxe 3 novidades épicas. Eita, épicas. A primeira novidade foi uma ilha nova, que é a Royal Island, uma nova ilha. E um minério diferente, que é o quartzo. E por último, mas menos importante, mas não menos importante, é o que? Um cavalo novo. Trouxeram os andaluzes para esse maravilhoso jogo. Então, sem enrolação, vamos lá. Essa ilha, eu não sei que nível você libera, tá? Que é essa ilha aqui, ó. Royal Island. Que tradunismo poderia ser ilha real? Essa ilha aqui, que é parecida uma coroazinha. Eu não sei que nível liberar ela. Pois... Essa daqui é no... É no 250. Acho que a mina já está com um. Olha ele aqui, ó. Se eu não me engano, esse daqui é um andaluz. É, esse daqui é um andaluz. Que ele é bem parecido com o Fleezy. Eu não sei que nível libera. Porque eu estou no nível 200. Mas eu estou no 199. Mas eu quase estou no 200. E essa ilha aqui é 250. 400. Mas eu não sei qual... É... Essa ilha. Mas eu acho que é nos 30, 40 ou 50 níveis. Ela é um estilo meio medieval. Por causa... Eu estimo o cavalo de troninho da terra. Porque os andaluzes eram cavalos medievais. Que quem sabe da história, sabe que eles levavam os guerreiros e tudo mais. Só na Andaluzia. Andaluzia. E ele é uma ilha enorme. Muito grande. Tem a mina. Tem uma caverna enorme aqui nessas coroas. E... Já deixa o like, hein. Já se inscreve no canal. Mas como eu descobri que ia ter atualização. Por causa desse negócio aqui. Que tem todas as vezes. Nuz... Perto desse negócio do cavalo. Olha, a próxima atualização vai ser... Evento de verão. Que vai ser daqui a 13 dias. E 3 horas. Somer Everett. Que vai ser um evento de verão. E aqui tem dizendo tudo que chegou novo no jogo aqui. Novo cavalo da luz. Outro cor diferente. Uma... Rola Isla. Você libera. No nível 45. Eu acertei. E ele é um cavalo comum. É. Ele tá vendo aqui, ó. E eu comprei. Todo mundo tá tendo um desse. E não. Saiu ele ali. Mas eu não comprei esse. Eu comprei um que tava com dinheiro. Atualizou ontem. Eu já comprei. Esse daqui, ó. Ô, mina. Sai da frente. Eu sei que você é rica. Mas não precisa ficar na frente dos outros que não é rico, né. Esse daqui. É tipo... É bem parecido com esse. Eu tenho ele aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Não, eu vou mostrar pra vocês no final, né. Se não, pra vocês não saírem do vídeo. O quarto novo que tem nesse... É... É... É feira de trocas. Foi mal. Não quero arriscar. Deixa eu achar. Aqui é a mina. Vamos... Olhar um pouquinho por aqui, né. Gente. Pra ver que a gente acha um. Eu não achei nenhum. Na atualização. Porque eu sou muito rápido de pegar. Essa ilha é enorme. Enorme. Ai, gente. Esse é o novo minério. Eu não sei que já tinha ele. Eu não vi. Esse daqui é o novo minério. De... Quartzo. Cristal. Gente. Quem quer saber quantos cavalos tem no jogo. Você vê aqui nas missões e registro de captura. Aqui, ó. Tem um Apolusa, Árabe, Andaluzes, Fjord e Frizzion. Ele é bem parecido com o Frizzion, gente. Ele é igualzinho ao Frizzion. Só muda alguns detalhes. Aquele ali é o novo cristal. Mas eu não sei quanto ele pega. Deixa eu ver. Laços. Não é de lua. É esse. Ele não é raro. Ele não é raro. Ele pega... Força de sete forças. E faz de dezoito. Ele pega sete. Deixa eu ver. É, ele pega sete. Ele dá sete de... Captura. E esse queridinho aqui, que eu consegui um potro dele. Gente, eu cruzei ele. Mas deu do mesmo com a opção que eu ia ter novo. Esse daqui é o bonitão. Todo mundo tá esperando. Esse é o novo... E o novo Andaluz. Eu achei que ele é bem parecido com o... O Frizzion. Eu não sei. Eu não tenho Frizzion pra comparar. Mas ele é bem parecido com ele. E tava à venda ontem. Com uma adiante do jogo. Que foi mil e trezentos e alguma coisa. E ele é assim, gente. Não é tanta coisa. Não muda muita coisa. Eu percebi que eles tão caprichando nas pelagens dos cavalos. Tão dando mais detalhe. Olha o brilho. Tão dando mais pelagem neles. E... Os passos tão mais parecendo tipo um cavalo mesmo. Não é tão duro como os outros cavalos. E tão tentando deixar cada um de um jeitinho, sabe? Ele não tá rápido porque... Eu não upei ele nada mais, tá? Vou mostrar pra vocês a ilha lá. Essa ilha é daqui do quartis. Então já deixa o like. Já se inscreva no canal para mais vídeos aqui no canal. Certo, gente? Certinho, certinho, certinho. Sem se... Isso é um árabe? Isso é um árabe. Isso daqui é uma mina. Oi, Scrooge. Gente, quem você ouveu o cachorro chorando é o Scooby na minha janela. Quem é Scooby é o meu cachorro, tá? Ele vive na minha janela, reclamando a vida. Eu não estou falando com você, Scooby. Ok, gente. Eu prometi que ia gravar ontem, mas não deu porque a atualização saiu bem tarde, tá? Saiu umas 6 horas. E pra eu gravar ontem, eu tentei pegar as informações das novas atualizações pra vocês. Essa é uma mina enorme que vão obedecer agora. Eu não entendi muito bem o conceito dessa mina. Não precisava ser tão fundo assim. É horrível você subir e descer essa mina. Vai fazer a gente pular, né, gente? Ou... Eu não sei o que tem de novo nela. Então, muitos minérios é muito minério. Mas... De novo. Isso. É interessante. É muito interessante esse novo cavalo. E... Essa nova ilha, que como eu falei, ela libera no nível 45. Ela libera... Depois dessa, se eu não me engano. Essa daqui é no nível 30. Aí você vai 30, 35, 45. Aqui parece que é 60. Aqui é 150, eu acho. Desculpa que eu te vejo enganada, tá, gente? Minha memória é fraca. E é isso. Essa é a nova atualização que teve no jogo. Vamos atender essa bombaço que eu fui. Trouxe novas ilhas. E trouxe um novo cavalo diferente para nós. E é bom que ele atualiza bem frequentemente este jogo, né, gente? Ele não demora tanto para atualizar. Daqui a 13 dias vai ter o evento de verão. Que vai ser, eu acho que vai ter novos cavalos exclusivos desse evento. Que vai ser um evento bem legal. Eu vim pegar porque a prioridade que estava aqui embaixo, né? É porque, gente, para subir lá em cima, só do outro caso. Porque, viz, olha. Eu gostei muito do que eles fizeram de colocar o tema da ilha com o tema da raça do cavalo, da história do cavalo. Porque os andaluzes, eu ia cair... Oh, o cavalo cai não, por favor. Andaluzes, por ser uma raça de batalha, eles colocaram esse gemas. Tem gemas, 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 gemas. Aí, eu consegui esse minion andaluzes aqui, gente. Eu cruzei ele com... Com os tanques. E deu um cavalo igualzinho. Quando eu falo para vocês que o meu cavalo só dá gêmea. É isso. Só dá gêmea. Olha a moeda de graça. Quem não gosta de moeda de graça. Então, o vídeo foi esse. Eu só vim mostrando um pouco sobre a nova atualização que teve. Foi essa atualização dos novos cavalos. Do novo cavalo. Novos. Mas não vi as outras pelagens. Eu não vi ainda. Só tem essa marrom. Aquela lá que tá à venda. Que é tipo um... Um rosilho. Eu esqueci o nome. Aquela raça. Maria alguma coisa. Parece. Que eu estiver errado. Não sei o que. É uma raça bem... Uma cor bem... Despercível. Quem estava ontem no jogo. Conseguiu comprar. Aquele cavalo que eu tenho. Mas quem não estava. Eu acho que não vai conseguir comprar não. Ah não. Olha aqui. Essa... Essa daqui. É a nova outra cor dele. Que é um andalus bem bonito. Falar a verdade. Bem linda essa cor dele. E esse é o outro. Da mesma cor da minha. Mas esse daqui gente. Que cavalo lindo esse daqui. Olha que lindo gente. É muito lindo. Então esse é o vídeo gente. Provavelmente você só vai encontrar os andalus aqui. Na Royale Island. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha. Olha. Ele é... Não. Ele é um incomum e raro. Oito cor. Uma... Uma cor única. Não é isso lá. Nessa... Só tem uma cor única. Que é aqui nessa ilha. Lívia 45. NPC. Ah é o caos. Andaluzes. São muito comuns nessa área. Novo minério de fé. Mundo de quartzo. E nova conversão. É. Foi isso gente. No próximo evento. A gente vai fazer missão. Que a missão tava lá longe. E um castelo. Então esse é o vídeo. Espero que vocês já gostaram. Todas as atualizações. Depois eu trago mais novidades. Sobre essa atualização. Então beijo. Fui. Já deixa o like. Se inscreva no canal. Beijo.